Os franceses Phoenix renasceram das cinzas e trouxeram um novo álbum de estúdio ainda quente. Bankrupt é o quinto trabalho a suceder ao último mega-sucesso de 2009, Wolfgang Amadeus Phoenix. Entertainment é a primeira amostra. Creio que somos muito perfeccionistas, no sentido em que quando fazemos um álbum, sabemos que é para durar. É importante que seja exatamente como queremos. Demoramos muito tempo a fazer isto, mas quando o disco está feito, tem tudo a ver com a imperfeição. Em tocar ao vivo, uma noite faz-se um espetáculo terrível e na outra um bom. Não escrevemos em torno. Estamos em digressão, então vamos começar a partir do zero no estúdio. São músicas dos últimos dois anos e meio, é normal para nós. É a quantidade certa de tempo para desligar e preparar-se para voltar ao mundo real. Os Phoenix vão entrar no circuito europeu dos festivais de verão e passam por Lisboa a 14 de julho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho